Bom dia! Muito bem! Na edição desta sexta-feira, TVA Esportes, você vai conferir. União Corinthians perde mais uma na Liga Nacional de Basquete. Tem ultramaratona entre Torres e Tramandaí neste sábado. E mais, a gente conversa com Adriana Pepeu, uma das gaúchas integrantes da equipe feminina Master de Canoagem Polinésia. Bom dia! Tudo certo? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao último TVA Esportes desta semana. Hoje é sexta, né? Na abertura do programa de hoje, a gente fala da derrota do União Corinthians na Liga Nacional de Basquete. Quando a fase não é tão boa assim e você encara fora de casa um dos principais times de basquete do país, são grandes as chances de tudo dar errado. E foi o que aconteceu ontem com o União Corinthians, derrotado pelo Flamengo por 89 a 71 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O time gaúcho esteve sempre em desvantagem no placar nos três primeiros períodos, mas conseguiu fazer um bom último quarto. Só que era tarde demais para evitar mais um insucesso no novo basquete Brasil. Como consolo, o União teve o cestinha da noite, o Alapivô Kendal, com 27 pontos. Apesar da derrota, a 15ª em 22 jogos, a equipe de Santa Cruz do Sul manteve o 14º lugar na classificação, ainda dentro da zona de acesso aos playoffs. Avançam para os mata-matas os 16 primeiros colocados. Como o campeonato para por uns dias para a disputa da Copa Super 8, o União só volta à quadra no dia 5 de fevereiro, diante do seu público, no Ginásio Arnão. O adversário vai ser o Cerrado de Brasília. Já o Caxias Basquete, o outro gaúcho presente na Liga Nacional, vai jogar no dia 7 de fevereiro, contra o mesmo Cerrado, no Ginásio do Sese, em Caxias do Sul. Os caxienses estão na 15ª posição, com 7 triunfos e 15 tropeços. A equipe brasileira feminina Master de Canoa Polinésia se prepara para o Campeonato Mundial de Velocidade, que acontece em agosto, no Havaí. A equipe é composta por seis atletas, todas da Master 50+. Aqui no TVA Esportes, vamos receber duas integrantes, as irmãs Adriana e Karen Pepeu. E a gente começa com a Karen, que enviou um depoimento para nós. Eu faço parte da equipe Carauara, equipe de canoa havaiana, formada por seis remadoras, duas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e outras quatro de Brasília. Juntas, nós conquistamos uma vaga na seletiva do Campeonato de Sprint em 2023, que nos oportuniza a representar o Brasil no Mundial em Rilo, no Havaí, em agosto. E eu estou aqui hoje para apresentar para vocês essa equipe e pleitear patrocínio para o custeio dessa viagem. Espero que vocês estejam conosco, torcendo, e estaremos lá. Tchau, tchau. Bom, agora sim a gente vai falar com a outra irmã. A irmã também, que é a Adriana Pepeu, que está em Garopapa. Essa equipe que treina forte para esse Mundial que acontece nos dias 13 e 14 de agosto, no Havaí, uma vaga conquistada em outubro no Campeonato Brasileiro de Sprint, como a gente viu. Bom dia, Adriana. Tudo certo? Tudo bem? Primeiramente, queria que você explicasse um pouquinho sobre essa modalidade, a canoa polinésia, o que é essa canoa, qual é a característica dessa modalidade para a gente. Bom dia telespectadores, bom dia queimadores, bom dia a todos que nos assistem. Enfim, a canoa polinésia, ela está há um pouquinho mais de 20 anos no Brasil, né? Ela chegou, ela é nova, é uma modalidade nova, entre aspas, né? E ela traz consigo uma ancestralidade muito grande, porque ela é muito mais forte, né? Ela foi usada como colonização, né? Os povos polinésicos usavam para colonizar outras ilhas, e a confecção da canoa, né? Ela parte de uma escolha, de uma árvore, tem toda uma energia que a gente chama de mana. E então, depois, ela começou a evoluir com mais forte, né? Mas, primeiramente, ela foi usada como transporte, como colonização para outras ilhas do Triângulo Polinésico. E hoje a gente tem aqui a primeira canoa que chegou, né? No Brasil, foi a Anaquila, e aí começaram a ser feitas as canoas de fibra. Então, a gente começou a trabalhar com petições, né? Além do turismo, a canoa polinésia, ela é totalmente inclusiva. Ela se presta para várias coisas, né? Vários aspectos que a gente queira trabalhar, o fator da coletividade, né? Do olhar ao próximo, não tem que ser mais alto, mais baixo, mais curtinho, mais magrinho. Então, ela inclui a todo. Então, antes de ter esse esporte, né? Ela é um estilo de vida. E quem fica esse esporte acaba cuidando da natureza, a gente trabalha, né? Com limpeza das praias, né? Trabalha-se em vários aspectos da canoa polinésia, além desse da competitividade, né? Da competitão que a gente também faz, né? Legal. Bom, a gente viu aí, são seis atletas, né? Que compõem a equipe de vocês, que estão se preparando para esse Mundial, que acontece aí de 13 a 14 de agosto. Como funciona a rotina? Vocês se encontram para realizar os treinos? Como é a rotina de treinos? Quantas horas? E como também isso, vamos dizer assim, entrou na família de vocês? Essa modalidade? Eu acho que está um pouquinho difícil para eu conseguir ouvir, mas eu acho que você me perguntou sobre os nossos treinamentos. Isso. Tá. Então, nós somos seis mulheres, né? Todas da categoria Máster, 50 a mais. Somos veterinárias, psicólogas, professoras, funcionária pública, assistente e terapeuta. Nós treinamos, em média, de água, sete horas por dia. E no CT de treinamento, mais sete horas. A nossa equipe é composta de quatro meninas de Brasília e citaúchas apenas eu e a minha irmã. E estaremos todas representando o Brasil, né? Lá em Nilo, no Habaí. A gente, né? Se desdobra entre as nossas profissões e os treinamentos, né? Que não são nada fáceis. A gente costuma dizer assim, às vezes a gente é meio outra, porque nossos treinamentos são muito intensos, né? As nossas profissões e o treinamento que a gente recebe, a gente tem que unificar, porque a gente não treina tanto assim, juntas, né? Às vezes as gurias vêm, às vezes a gente vai. Agora nós tivemos um treinamento no CT CRG, que é do Paulo Gratz, que é um remador, não é? Que já morou no Havaí, já competiu em equipes havaianas, então, que tem todo esse expertise, né? E não é uma imersão de quatro... Bom... ...de aula, vai para o novo treino. As meninas também fazem quatro anessos bares lá em Brasília, o mesmo tipo de treino. Aqui em Porto Alegre, a gente faz o CT HRG, que é o bem-coçado, né? Porque esse campeonato de sprint, ele acontece de dois em dois anos, ele não é anual. Então, ele dá esse tempo, né? Porque o sprint possui essa característica de explosão. Nós todas somos mulheres maduras, né? Então, a gente precisa treinar bastante para estar lá, para mandar ver. Legal. Bom, vocês para participar desse campeonato, vocês estão com uma rede de apoios, né? E também o pessoal também pode ajudar nessa rede. Como é que vocês estão mangariando fundos para participar do campeonato? Eu ouviu bem? Como? Bom, Adriana, vocês estão com uma campanha de apoio, né? Para participar do campeonato. Como o pessoal pode participar para apoiar vocês no campeonato mundial que acontece no Havaí? Ah, sim. Sim. Então, a gente já foi campeã brasileira em 2022, né? Essa equipe surgiu lá. Teve algumas modificações, né? Algumas outras meninas entraram, outras saíram. Mas a gente manteve a base. E sempre a gente bancou do nosso próprio dinheiro, né? Só que uma viagem para o Havaí não é assim como ir aqui a São Paulo, Brasília, né? É bastante despejoso. Então, a gente construiu um projeto onde a gente está divulgando, né? Com contrapartidas, enfim. Apoiadores, né? A gente precisa de apoio financeiro. Porque nesse projeto ali a gente tem toda a descrição, né? Do que a gente, dos gastos que nós teremos. Será bem grande. Então, a gente está realmente precisando desse apóstolo de alguma empresa, né? Algum empresário que queira nos ajudar. A gente também fez a vaquinha que tem lá no nosso link da bio, no Instagram, a equipe Carauara. Carauara significa espíritos da floresta. É um nome havaiano, né? A nossa suporte, ele tem esse vínculo, como eu contei anteriormente, com toda a ancestralidade, com palavras. A gente usa dentro da canoa, né? Também a palavra imua, ufana. A gente usa diversos vocabulários, não é? Do havaiano, dentro do nosso fórum. Então, lá no link da bio, da nossa equipe, no Instagram, tem lá quem quiser participar. Com qualquer quantia, será muito bem-vindo, estará participando, estará, estaremos usando, não é? Estará conosco nos nossos braços, lá, remando. Show. Legal. Adrena Pepe, ou então, aí, da equipe Carauara, a gente falou com ela, então, o pessoal pode participar e ajudar as meninas a irem ao Mundial, de 13 a 14 de agosto, no Havaí. Boa sorte, obrigado aí por nos atender. Um grande abraço, valeu. Muito obrigada. Legal, legal. Bom, acontece nesse sábado, a 18ª edição da Travessia Torres Tramandaí, que é uma ultramaratona reservada para superatletas de ambos os sexos. Considerado um dos maiores eventos esportivos do verão gaúcho, a Travessia Torres Tramandaí é disputada sempre no último final de semana de janeiro, e todos os anos atrai um grande número de atletas e público nas areias do litoral norte. Pelo segundo ano consecutivo, os participantes na TTT vão percorrer a distância de duas baratonas somadas, ou seja, mais de 84 quilômetros. São oito trechos com percursos que variam entre 6 e 16 quilômetros. Os inscritos estão divididos em quatro categorias, ultra, duplas, quarteto e octeto, e há premiações para os cinco primeiros classificados de cada grupo. A largada é junto à Ponte do Passo de Torres, às seis horas da manhã, com chegada na Barra do Embé. Há também uma disputa em formato de maratona, com premiação distinta. E quem não é superatleta pode participar do chamado trote, que acontece em Capão da Canoa, na hora do almoço, numa distância de aproximadamente 5 quilômetros. Confira aí mais um pouco da agenda esportiva para o final de semana. Entre hoje e até a próxima quarta-feira acontece a quinta Copa Pequeno Gigante em Campo Bom. A competição reúne milhares de atletas das categorias sub-10 até sub-19 de diversos locais do país. São mais de 100 equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Os jogos serão realizados em dez campos da cidade do Vale dos Sinos. As finais estão marcadas para os dias 30 e 31 no estádio Sadi Arnildo Schmidt. Hoje também inicia a 30ª edição do Campeonato Brasileiro de Vela da classe Marblehead. É uma classe de arte à vela, rádio controlada, utilizado em regatas. As baterias começaram nesta sexta-feira pela manhã e vão até a tarde do próximo domingo, dia 28. A disputa contará com 19 competidores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Também nesta sexta-feira, a Praia de Arroio do Sal, no Litoral Norte, recebe o programa Esporte, Lazer e Movimento. A van itinerante da Secretaria do Esporte oferece múltiplas atividades gratuitas ao público. A programação vai até domingo em dois locais, na Beira Mar e na Praça Arroio do Sal. Haverá uma variedade de atividades para crianças, jovens e adultos, incluindo cama elástica, piscina de bolinhas, brinquedos infláveis, oficinas de pintura e empréstimo de equipamentos para a prática de modalidades à beira-mar. Além disso, serão oferecidas aulas de alongamento e beat tênis. Seguem abertas as inscrições para a 2ª Copa RS de Futebol Amador. A competição organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul começará em março de 2024. Nesse primeiro momento, deve-se inscrever as prefeituras municipais, que serão responsáveis por indicar os respectivos times representantes. Neste ano, a Copa RS terá mais uma categoria, além da livre, a partir de 18 anos, e veterano, a partir de 40 anos. Agora, a competição terá a categoria máster, a partir de 50 anos. Maravilha! Nós vamos ficando por aqui, o TV Esportes volta segunda, às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho